O Bruno acabou se desculpando com o Marrone na live junto com o Safadão E o povo tá reclamando, pegando no pé dele, falando que o Bruno abandonou a live O povo também, qualquer coisa que o Bruno faz, o povo pega no pé, véi Vou mostrar pra vocês, gira a vinheta A outra é bonito, bom? Eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV O sertanejo canal aí, sertanejo do Brasil O Marrone vai deixar o dedo no like aí pra dupla Bruno e Marrone Em breve tem novidades aqui no canal pra vocês também Se inscreve no canal, vamos bater aí 800 mil inscritos Vem a nova era do canal TV, meu sertanejo Só vou dar um spoiler pra vocês aqui, muita gente tá pedindo pra gente entrevistar artistas Então esse é um spoiler pra vocês e eu quero a ajuda de vocês Comenta aí qual deveria ser o nome desse quadro Entrevistando os artistas, batendo papo na real Eu vou analisar todos os comentários e vou escolher um pra ser fixo o nome do quadro E segue a gente lá no Instagram, a gente tá mostrando muita coisa massa pra vocês Principalmente nos nossos pessoais, no meu e no da Juliana Também segue lá no TV Meu Sertanejo, a gente tá mostrando muitos spoilers Do novo canal do TV Meu Sertanejo Bom turma, de começar o vídeo tem que passar esta música chamada Baquiei Do cantor Hugo Mata Ele que é um dos cantores, revelação aí de 2020 Depois do excelente DVD Bar da Bebedeira Que ele acabou realizando aquele voz de violão bom demais Ele tá vindo com essa música Baquiei, que é um single Ele que é do escritório do Golfo 1 Produções, que é de Goiânia, né? Que tem muitos outros artistas lá Zé Ricardo e Thiago também A baita de uma dupla tá nesse escritório E o Hugo Mata vem com essa aposta diferente Eu vou colocar um trechinho aqui pra vocês escutarem Ó, eu vou deixar o link na descrição pra vocês irem lá conferir Esta baita dessa música Muita gente associa a voz dele com a do Gustavo Lima, né? Tanta demais o menino E não tenho dúvidas que é uma das apostas de 2020 e 2021 Bom turma, o Bruno e Marrone realizou uma live aí no último sábado Eu sei que já passou três dias praticamente Porém, como a gente não conseguiu trazer na última segunda-feira Nem no domingo, a gente tá trazendo hoje Porque a gente acabou trazendo um vídeo que estourou Ele teve mais de 200 mil views Que foi a briga do Bruno com o Marrone Então, eu me sinto no dever de mostrar este vídeo aqui também Do Bruno se redimindo, pedindo desculpas pro Marrone, beleza? Pra quem não sabe, na outra live que eles fizeram Com o Jorge Matheus e o Leonardo O Bruno e o Marrone acabaram se desentendendo E aí na última live com o Safadão O Tirulipa, ele acabou fazendo os dois O cara em The Jeans, né? Tirulipa sempre muito engraçado Sempre dando um ar muito positivo Muito legal pras lives E aí aconteceu o momento que o Bruno se desculpou aí com o Marrone Eles já tinham se desculpado Mas publicamente, assim, não tinha acontecido Coloca aí agora o Bruno se desculpando com o Marrone O povo já tá perguntando se nós não vamos beber hoje, não Não, né? Quem tá perguntando? A galera tá perguntando se a gente vai beber hoje O Marrone, a gente já sabe que ele não toma Só água mesmo A gente sabe como é que é Por isso que ele fica nessa consciência toda, né? Ele é consciente O Coronel gosta de jogar bola, né, Coronel? Eu bebo nas horas que eu tô mais folgado, tranquilo Mas mesmo assim não bebo demais Quando eu tô cantando, me atrapalha um pouco Já não tem essas vozes assim, né? Se eu beber, a garganta atrapalha a garganta da gente Então foca na missão Muito gelado Eu não acho legal, eu não acho ruim, né? O povo tá perguntando se... Agora não, solta depois Não, eu não bebi não Hoje eu vou beber Você não bebe hoje? Não, não, não Que é pra não dar merda, né? É, eu tô com... Minha bunda tá ardendo até agora Wesley, você tá bem esbelto, cara Obrigado Você tá parecendo o Elvis Presley, bicho É Hum... Sério? Obrigado Tá com o olho... Eu vou tirar com o olho Gil O olho é verde, né, bicho? Eu não sabia, não Boa, velho Mas eu não... Sério? Não prestei muita atenção Boa demais Boa, vai, canta aí, bicho Canta aí, bicho Canta aí, bicho Canta aí, para Não valeu o nome da canção A todos os covers aí, ó Que tem feito vídeos Muito obrigado Continuem fazendo vídeos E mais vídeos Antes... Pera aí, pera aí um pouquinho Quen Você sabe que antes de cantar essa música Eu quero falar uma coisa aqui Que é importante pra mim Essa pandemia Deixou todo mundo um pouco desequilibrado Psicologicamente E tem muita gente que tá fazendo tratamento mesmo Psicólogo Verdade Psiquiatra Verdade Então... Tem um tio meu que tá comendo bosta O cara tá falando sério Não, mas é sério Porque fica mesmo Fica mesmo É, eu não cheguei nesse ponto ainda não, né Nossa Assim E... E... Quando você tá bebendo Você acaba um pouco se exaltando E eu Com o Marrone naquele dia Eu falei Como eu falo com ele assim Há 34 anos Ele me conhece Eu acompanho Eu posso sentar aqui no meio? Pode Não, querendo entrar Eu vou entrar no seu meio Olha Entrando no seu meio Eu quero dizer o seguinte Eu acompanho Sei dos dois Isso aqui é Esse bicho é sem vergonha Isso aqui é outro sem vergonha também Nós somos da fleiragem Da brincadeira Sempre nós fomos Isso extra, palco A gente sempre foi assim Sim É porque Tem que entender também Que o povo também Tá muito ao fundo da pele É o que tu disse O povo tá muito É, não pode falar nada, né Fala não sei o que Pô, a gente fez lives Arrecadamos milhões Verdade Milhões de produtos Milhões de alimentos Olha Ninguém fala coisa boa, cara Vocês fizeram pra mim Uma das melhores lives, né No início Foi, cara Cheio lindo Quando tu perguntou Todas as lives São especiais Tu disse, olha Bruno sem marrom Sem marrom Ninguém Ele fica com essa cara Ele fica com essa cara Beijou 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 Eu gosto dele Ele sabe que eu gosto dele Ai, que delícia Se eu soubesse Era tão gostoso O seu beijo A gente beijou Há muito tempo Cachorro, tá vendo? A gente beijou A gente beijou A gente beijou Você há muito tempo Olha, se nós montar Uma dupla Um dia eu e tu Eu deixo tu fazer A primeira voz Como é que é? Como é que é? Vamos montar a dupla Ele faz a primeira Eu faço a segunda Arraba o bigode Que eu não gosto Ai, tem que arraba o bigode Porque é espinho É mesmo Mas é assim, cara É porque realmente O povo tá aflando a pele Mas deixa eu dizer Eu acho que eu só tinha Que falar isso também Eu tinha que pedir desculpa Porque eu tava errado Eu acho que todo mundo erra aí Todo mundo dá um vacilo Mas o que eu vejo em vocês, cara É que o seguinte Eu digo às vezes o seguinte Graças a Deus Que eu não tenho um dupla Se aquele dia eu errei Eu tenho errado bastante Eu e o Maroni O Maroni me conhece E aquilo que eu falei pra ele Eu acho que ele vai concordar Vocês sempre tiveram junto Igual o Mozo 34 anos Sempre tiveram junto Igual o Mozo O Mozo O que que é isso? O Mozo Ovo Vocês sempre ficaram juntos Igual o Mozo Ovo Um colado no outro Os ovos, né? Xande, deu certo Eles caíram também O Quen Vocês estão juntos O Quen Então quer dizer que o Quen Não tem esse O Quen é meu maestro ali Ele só tem um ovo Ah, não Então esse aí é individualista Ele é individualista Eu sou família Eu gosto de juntação Agora só tem a pele Hã? Não, não vou mudar de assunto Bora Mas o importante é o seguinte, meu irmão Que vocês são O amor da nossa vida Sem vocês A junção que deu certo Talvez não teria dado certo Né, você sabe Talvez não teria Deu certo Porque foi você Se fosse outra pessoa Que tivesse comigo Às vezes eu não teria feito a dupla Não tinha ficado Já tinha separado Ah, vai ter que aguentar nós É isso aí Mas eu sou paciente Para entender A gente entende É o casamento perfeito Por isso que tem muito sucesso E Deus abençoa Vão? É isso Não vejo mais você E nessa live E aí, na última música O Bruno saiu antes de todo mundo Ah, pra quê? Nossa, o Bruno abandonou O Bruno é estrela O Bruno virou uma estrelinha O Bruno se acha o melhor de todos E barará Isso é uma dorzinha de cabeça Mas tá legal Tom, vem cá Pra gente encerrar com as 30 músicas Só um pouquinho de 30 O bicho, eu não aguento Não, meu pé tá doendo Agora eu vou mesmo Bora, bora encerrar Não, ele tá Ele tá Ele tá acusado Não, mas eu acho assim Vamos cantar A música que você quiser E depois eu canto Uma música com o Tom aqui Depois nós encerramos Aí vocês ficam aí Eu vou embora Vai Eu acho assim Verdade, velho Eu acho que vocês Eu cheguei aqui de Segunda voz E aquela sua voz É, eu vou cantando Valeu E um beijo Valeu, gente Não, não Mas essa realmente é a penúltima É a penúltima Essa é a penúltima Porque o povo não quer sair de casa Essa é a penúltima Tu canta essa, Bruno O povo tá lá Vem aqui Vem, Bruno Tu canta a tua, Bruno Eu amo vocês Bruno, tu canta a tua E depois nós canta o resto Vai, Bruno Valeu, gente Aí tu e o Wes vão se embora E fica eu e o Tom Cantando aqui até terminar Ele tá pegando na perna Como se ele fosse cantar com a perna Tchau Só essa, vem, Bruno Só essa, Bruno A saideira Valeu Ele voltou Eu amo vocês, tchau Ele voltou Ele voltou Vem aqui Ele voltou Bruno Na boca Ele baixou Eu peguei com a mão Não vou morder a bola não Então assim Pô, qualquer coisa que o Bruno faça Pô, ele ficou a live inteira O cara saiu na última música Porque ele estava cansado E o cara é estrela Pô, pera aí, né, velho Deixa o cara, cara Daqui a pouco ele não quer fazer mais live E vocês estão reclamando aí Entendeu? É, mas às vezes é até melhor Ver essas brincadeiras Que o Bruno faz com o Marrone Do que não ter mais live do Bruno Marrone Vocês não concordam? Gustavo Lima aí não vai ter mais live O Gustavo Lima vai fazer com o Daniel Aí a última live Vamos deixar, vamos aliviar um pouquinho aí O Bruno Agora que ele se desculpou Caiu na real Que estava começando a ficar pesado As brincadeiras Eu quero saber a opinião de vocês Comenta aí abaixo Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E, ó Tchau Obrigado Aperta no botãozinho vermelho Falou E, ó Tchau 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 Tchau